Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e a gente trouxe hoje seis livros que têm representatividade LGBTQ+, que a gente acha muito especiais. A gente escolheu essa semana em especial para trazer o assunto e a gente já falou dessa feira um pouquinho sobre alguns livros que a gente recomenda e a gente vai trazer outros livros. Ou os mesmos. Ou os mesmos. E o primeiro que eu vou falar é A Canção de Aquiles. Este livrinho aqui, ele foi uma recomendação de Tati Leite. E, gente, é assim, eu acho que eu já falei sobre ele. Em algum momento desse canal, da história desse canal, ele já tem. Mas ele vai trazer um romance histórico baseado na Elida. A gente pensa, ah, coisa chata, um negócio histórico. Mas não, minha gente. É um negócio assim, foi uma repaginada, entendeu? E ele vai contar a história de romance entre Pátroco e Aquiles. Ah, eu não lembro tanto da história também, mas eu lembro que foi um livro que me tocou muito. Assim, é uma história muito bonita. É uma história muito clara também. Assim, eles não ficam, assim, camuflando as informações, sabe? Não é uma coisa completamente explícita, sabe? Mas, enfim, é uma história muito bonita, assim, de amor entre eles dois. Um dos melhores livros que eu acho. Principalmente quando tá nessa temática, né? Vou começar falando de Dois Garotos Se Beijando, de David Levitan, se a capa resolver aparecer com essas luzes. Que agora ele está mostrando o livro certo. Sim, não foi igual o outro vídeo que eu falei, eu vi. Ele tem um livro errado. Nesse livrinho aqui, Dois Garotos Tentam Quebrar o Record Mundial de Beijo, né? O Beijo Mais Longo. Aliado a isso, né? Meio que ao mesmo tempo, tem outras histórias interligadas. E alguns pensamentos de pessoas que morreram de AIDS nos Estados Unidos. Logo no comecinho da questão de representatividade, luta pelos direitos e tudo mais. Mas é um livro super emocionante. Na verdade, na resenha que eu fiz, eu não consegui falar direito sobre ele. Então peguei trechos e fiz meio aqui no compilado. E até hoje não sei falar direito, porque, ó... O sentimento é forte, o que? O segundo livro que eu vou falar aqui é Menino de Ouro, de Abigail Tartelin. E esse livro, gente, ele vai trazer uma temática não tão comum. Eu não sei se eu falo ou se eu não falo, mas eu prefiro não falar. Alguns vídeos no YouTube você vai encontrar qual é a situação dele. Mas eu não gosto de falar porque, pra mim, foi a grande surpresa do livro. Acho que faz diferença. Só que, assim, eu vou logo dizendo, gente, esse livro aqui é um livro extremamente pesado. De verdade, assim, tem cenas muito tensas. E algumas pessoas ficam chateadas porque não existe nenhum aviso, né, falando sobre isso. Mas existem cenas muito pesadas que você tem que fechar o livrinho e andar pela casa pra refletir. Porque o negócio é complicado. E Max é o nosso protagonista e ele tem meio que esse segredo, né, que envolve a vida dele. E, de certa forma, influencia em todos que estão ali ao seu redor. E aí acontece uma coisa muito ruim com ele e ele precisa lidar com isso. Coisas positivas sobre esse livro. Existem muitos pontos de vista diferentes. Então a gente vai conhecer sobre o que ele pensa. A gente vai conhecer a visão dos pais dele, de uma amiga dele que ele tem, se eu não me engano. E assim, sucessivamente. Assim como o Norby, eu também não vou saber falar tanto sobre esse livro. Mas o que eu digo é que leiam, mas sério. Estejam preparados porque não é um livro leve. De verdade. O próximo livro que eu vou falar é um dos melhores livros com representatividade que eu li no ano de 2016. E é Minha Metade Silenciosa, o famoso livro com uma orelha só. Assim como Stark MacLellan, que é o nosso protagonista e tem 14 anos. Ele vive com sua família e o irmão Boston, que participa muito da vida dele. Este aqui é um livro, minha gente, que vai trazer muita questão de amizade, confiança, um pouco de carência, amor, necessidade dessa questão da parceria, da solidariedade. Irmandade, compreensão, tudo isso. Mas também vai trazer temas muito pesados, como uso de drogas, abuso sexual, bullying. Inclusive, me arrepiei um pouco aqui. É um livro que eu recomendo fortemente. É um livro que todo mundo recomenda. É um livro que o mundo está aí. O quê? Chega. A primeira vez que eu vi, na verdade, esse livro não me chamou muita atenção, porque a capa não foi muito bem, assim, esteticamente favorecida. Mas a história que tem aqui dentro compensa tudo isso e compensa muito bem. Acabei de perceber que os três livros que eu trouxe trazem temáticas diferentes e abrangem, né, toda essa sigla enorme que temos. Esse livro que eu vou falar é Amora, que eu também já comentei aqui. Não, mas sério, um dos melhores livros que tem representatividade são contos que trazem histórias de casais lésbicos. E ao trazer essas histórias maravilhosas, porque existe uma diversidade dentro da diversidade. Olha que coisa louca isso. É uma verdade. Porque, assim, apesar de todos esses personagens serem lésbicas, são várias pessoas diferentes. Porque são vários mundos desse de um mundo. Gamas. Exatamente. E aí, meio que quebra essa coisa do estereótipo, né, desses rótulos que a gente acaba criando, a gente que eu digo sociedade. Eu não conheço tantos livros que trazem essa diversidade, principalmente nessa temática de lésbicas. Mas sério, quem tem interesse no assunto, leia esse livro, porque é muito bom. Inclusive, a gente recebeu da editora e foi uma grande surpresa pra mim. Foi um dos melhores livros que eu li ano passado, inclusive. O último livro desse vídeo é o famoso 30 Anos em um Livro Só, que é o Interlúdio, que vai abordar, vamos falar aqui rapidinho mais uma vez, a história de amor entre esse jovem que é professor de inglês e esse outro jovem que é de uma família mormon. Tem muita treta aqui, tem muita tristeza, tem muito choque, muito impacto. E é um livro pesado, na verdade. Inclusive, a gente só tá falando de um livro pesado aqui. Esse vídeo dá uma maravilha. Já tem resenha dele aqui no canal. Tô fazendo propaganda de um vídeo antigo de Carol. Vamos lá assistir. Deixa eu não, deixa eu não, o quê? A gente ia precisar de piada até sofrer, eu tô ligado. É a mesma piada, a piada se recicla. Então, só reforçando, pegue esse livro aqui pra ler. Ele tá com outra capa atualmente, mas ainda vale a pena. Ah, inclusive, um detalhe sobre esse livro é que na reedição dele foram adicionadas algumas cenas. Meio... Meio pesadas, meio explícitas, digamos assim. Então a gente não se responsabiliza. Sim. Porque as pessoas que leram falam que tá um negócio meio desnecessário. Mas assim, essa edição que a gente leu é sensacional. Não tem nada assim... Se quiser ter a mesma experiência, procura essa edição. Em algum lugar do mundo a gente ia desistir. É, não sei. No final das contas, reforçando a mensagem que a gente deixou aqui na terça-feira, fica o nosso apelo. Que existam mais livros com representatividade. Porque as pessoas precisam ler livros com os quais elas se identifiquem, né? Então, quanto maior essa diversidade, mais pessoas podem se sentir contempladas com as histórias. E assim, a vida vai seguindo. Então a gente sabe que ainda, infelizmente, é muito pouca essa quantidade. Mas, estamos indo. Inclusive, aproveita pra deixar aqui embaixo um livro LGBTQ+, que você leu e você indica. Porque, né? Gostamos de conhecer todo esse universo. E ainda, se você gostou desses livros aqui, se interessou por algum deles, os links vão estar aqui no box de descrição pra você comprar. Com estes links especificamente. Aqueles... Não vai pegar nada mais por isso, ainda vai ajudar o canal. E vai deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Eu só me faço assim, parece um pandeiro. Só aqui, ó. Ok. Ok.